Deslocação ao VAR para os Leões do basquetebol em jogo a contar para a segunda jornada da fase regular do Campeonato Nacional. Até foram os verde e brancos a começar melhor, mas a ovarense aproveitou os vários lançamentos falhados da equipa leonina para acabar o primeiro quarto na frente com o marcador em 15-12. As equipas afinaram a pontaria no segundo período, com a bola a entrar mais vezes no sexto. Um quarto muito equilibrado, com os dois conjuntos a trocarem a liderança várias vezes, mas um final forte dos Leões permitiu que o Sporting fosse para o intervalo em vantagem por 35-32. O intervalo parece ter feito bem, já que no regresso dos balneários as equipas melhoraram bastante a qualidade de jogo. Boas jogadas e vários lançamentos de três pontos concretizados, num período em que os Leões acabaram com um parcial de 10-2 e foram para o último quarto a vencer por 63-52. Michael Moore, com 21 pontos e 7 ressaltos, e Eddie Echior, com 18 pontos e uma assistência, foram os melhores do lado do verde e branco e ajudaram a construir uma vantagem que chegou a ser de 13 pontos. Perto do fim, a ovarense reagiu e chegou a fechar a vantagem dos Leões para apenas 3 pontos, mas o conjunto leonino aguentou a pressão e confirmou a vitória por 85-81. Segunda vitória e liderança do campeonato para o basquetebol do Sporting Clube de Portugal.